E a Secretaria de Saúde de Rio Preto fez uma denúncia na polícia do sumiço de materiais e equipamentos da pasta. São desde computadores, fogão, até luvas e seringas. A repórter Carla Esquizato está na Secretaria de Saúde e ao vivo tem mais informações. Carla, bom dia. Já se sabe aí quanto foi o prejuízo? Bom dia, Andréia. Bom dia a todos que nos acompanham. Segundo o levantamento da Secretaria da Saúde, o valor desses produtos que foi levado passa de R$ 228 mil. O doutor Antônio Baldin é o assessor especial aqui da Secretaria da Saúde. Quais são esses produtos então que sumiram do almoxarifado? Bom dia. Bom dia. Todos os materiais utilizados nas unidades de saúde. Seringas, agulhas, bolsas térmicas, microcomputadores, cartuchos, faroletes. Todo material que alcançou um montante de R$ 228 mil. Como que vocês descobriram que esses materiais sumiram lá do local? Logo no início da gestão, nós determinamos que se fizesse um levantamento do estoque existente no almoxarifado, confrontando com o sistema informatizado. E ao final, concluiu-se a existência de um desvio e este desvio é muito grande. Agora, esse material está sendo reposto, vai ser reposto, a população não vai ser prejudicada, né? A população não vai ser prejudicada. Ela já foi prejudicada, porque trata-se de bem público utilizado pelo povo que é adquirido com tributos arrecadados pela Prefeitura. Mas esse material está sendo reposto? Sim, está reposto. Não haverá prejuízo algum nas unidades de saúde. O caso agora vai ser investigado tanto administrativamente quanto pela polícia? Sim, a providência imediata foi requerer a instauração de um inquérito policial, porque trata-se de um desfalque no patrimônio público. E também, concomitantemente, nós requisitamos a instauração de um procedimento administrativo. O funcionário que não tem responsabilidade, que não tem moralidade, ele não pode continuar no serviço público. Então, nós teremos providência na área policial, procurando apurar a autoria, e na área administrativa, retirando da administração aquele que não faz jus ao desempenho da função. Tá certo, doutor. Muito obrigada pelas suas informações. Andréia, eu volto com você.